Eai, 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 eai! Tô no giro meu filho Tô no giro Tô no giro Tô no giro Não tô com ninguém não rapaz Não, não Meu pé já tava demais Ei É, querida, cadera, cadera Ei Ei Não tem cara nem Não sabe disso Ele que chamou, ele que chamou. Ele que chamou. A coiça vai errar todo mundo. Violino Ignorante. Verde Moisés Moura. Módulo 6. Verde Moisés Moura. Violino Ignorante. Violino Ignorante. Violino Ignorante. Módulo Trumps, o módulo da potência. Violino Ignorante. Violino Ignorante. Vai. Violino Ignorante. O que é isso? 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 O que é isso?